Olá, 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 povo de Cachorinha! Olá, eu sou o David. Descobri que a cidade é uma cidade muito importante para o esporte que eu amo, que é o Golf. E Cachorinha virou a capital internacional do Golf. Cada rua tem muitos lugares para jogar Golf, um esporte maravilhoso. E eu descobri que é uma política pública da prefeitura para incentivar a população a aderir a este esporte maravilhoso, esporte de pessoas de classe, pessoas da elite, como sou eu. E estou aqui nesse lugar, é chamado Jardim Conquista. Pessoal muito simpático. E liguei para o meu amigo Tiger e para o Phil e vou falar com eles que tem que vir para cá, o próximo campeonato mundial tem que ser em Cachorinha, tem muitos campos. Eu passei por moradas de Vosk, Granja e outros lugares. Olá, estou com o Phil aqui. Olá, Phil! Olá, eu sou o David. Sim, sim. Cachorinha, capital mundial do Golf. Muitos lugares, ruas, muitos lugares perfeitos. Dufs e outras tacadas maravilhosas de aqui. E quero levar o nome dessa cidade. Parabéns, prefeitura de Cachorinha. Parabéns. Parabéns, são muitas ruas. Vamos entregar um troféu para a prefeitura, o prefeito, agradecendo por transformar essa cidade em uma cidade incrível, incrível.